Eles são estudantes universitários e juntaram dinheiro do próprio bolso para comprar álcool em gel. Colocaram nas bisnagas e escolheram esse terminal de ônibus para distribuir. Não está encontrando, está difícil. Você estava sem? Estava sem. Teve gente que já saiu usando. Em Aparecida, eu perguntei, estava 30 reais. Não tem condições, eu não comprei álcool em gel. Foi bom ganhar água? Foi ótimo. Para quem usa o transporte público, ter um desses na bolsa é fundamental. Nos ônibus tem muita bactéria, né? É bem utilizado, bem importante. O Leandro parecia o Papai Noel distribuindo presentes. Todo mundo fica espantado, né? Tipo assim, quanto que é? Você está vendendo? É de graça mesmo? É de graça mesmo? Pode pegar? Eu falei, não, pode pegar, é de graça. Enquanto tem comerciante cobrando caríssimo pelo álcool, eles aqui doando. Os três já entregaram 400 frasquinhos e vão continuar. A gente pretende distribuir nos outros terminais, mas o álcool está muito difícil de encontrar e quando a gente está achando, está num preço abusivo. A reação das pessoas a um gesto tão simples é impagável. Todo mundo diz assim, o mundo seria bem melhor, né? Um presentão, né? Com certeza. É essa a ideia deles, contaminar outras pessoas, porque afinal, a solidariedade é altamente contagiosa. A gente acaba incentivando e influenciando as outras pessoas a fazer, porque se a gente, todo mundo fizer o nosso papel, a população vai ver que é uma coisa séria e vai querer contribuir com isso. E isso vai espalhar pelo mundo, porque o bem gera o bem. Na internet, uma campanha já contaminou muita gente. Jovem se dispõe a ajudar idosos nas compras no mercado ou na farmácia, para evitar que eles saiam de casa e se exponham ao risco de contrair o coronavírus. Olha como essas atitudes pegam e logo isso vira uma corrente do bem. O Rafael viu esse bilhete na rede social e logo fez um igual, afixou aqui no condomínio dele, não demorou, apareceu a primeira candidata. Vem cá, Rafael. A dona Sely, a senhora vai precisar dessa ajuda? Lógico que eu vou precisar, né, porque eu fico sozinha, né, então, às vezes eu preciso de um remédio e eu não posso mais descer, não posso mais ficar andando para lá e para cá, né, a gente tem que obedecer a lei, né. Se é para obedecer, vamos obedecer para ver se esse trem vai embora logo. A senhora agora já sabe que tem com quem contar. Agora eu sei com quem eu conto. E o Rafael já escalou os amigos para fazer o mesmo onde eles moram. A gente está recrutando essas pessoas para ser uma referência ali na sua região onde mora, para ali naquela região poder ser um referencial para poder fazer essas ações com esses idosos. O mundo tem dado várias demonstrações de união nesse momento difícil. Na França, os profissionais de saúde foram aplaudidos. Todo cuidado com o outro é bem-vindo. A gente pode até estar separado fisicamente, mas sempre juntos. Agora nós somos um time, somos uma equipe, né, nós temos que olhar como uma nação. Nós somos uma nação. Então nós precisamos agir como tal.